E estas são cinco leis que nós, mulheres, devemos conhecer. Lei Maria da Penha. Nela está prevista a escolta e proteção policial, concessão de medida protetiva, que pode incluir afastamento do agressor do lar e distanciamento da vítima. Lei do feminicídio. A lei define o feminicídio como homicídio praticado contra a mulher pelo fato de ela ser mulher, seja por abuso físico ou psicológico, violência doméstica ou discriminação. Lei do minuto seguinte. A medida garante a assistência emergencial, integral e multidisciplinar às mulheres vítimas de agressões ou violência sexual, mesmo antes do registro do boletim de ocorrência. Lei Carolina Dickmann. Torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. A lei prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Lei Joana Maranhão. Esta norma modifica o prazo de prescrição de abuso sexual de crianças e adolescentes para que o agressor seja punido.